Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, meu. Eu sou o Pepe, onde você está, Eduardo? Eu estou na minha casa, e você? Eu não estou na sua casa. Você está na onde? Eu estou na Ilha Bela. Diretamente, o Rafael está viajando já faz uns 4 meses. Todo mês ele está viajando em algum lugar. Aí depois a gente pergunta, cadê o Pepe? Cadê o Pepe? Ele está viajando, gente. Olha, ele está viajando de novo. Vai acabar as férias da Alice, eu estou aproveitando a última semana. Está certo, porque em abril quem viaja sou eu. E aí o Pepe se vire. Em abril eu vou para a Inglatera. Agora não precisa nem do passaporte de vacina, Rafael. Agora está tudo show. Tomei as três doses à toa. Se não precisasse também, você já tinha. Tomei as três doses à toa. Vamos pensar que você não tem. Bom, nesse vídeo aqui é um mercadinho da bola. Completo, com todos os... Europa, América do Sul. Está certo? Então, vem notícia boa. Primeiro eu vou começar com o Dembélé, que é show. Eu gosto do Dembélé. Gosto muito de falar do Dembélé. Mas vai lá no seu canal e vê lá o menino que foi. Vai ser. É, fizemos um vídeo lá no Vem para o Peixão sobre a condenação do Robinho, tá bom? Saiu a terceira instância, não tem mais churumela, não tem mais conversa. Então eu falei... Falei meu ponto de vista como Santista, porque é diferente para o normal e para o Santista, que tem toda a idolatria e o caramba, e isso tudo acaba entrando nessa conversa. Mas vai lá assistir que ficou maneiro, beleza? Está entrando na jaula o monstro. Vai entrar na jaula. Com 60 mil inscritos, tem duas camisas lá de presente. Estamos com 53, então bora lá, hein? Bora lá. Bom, vamos lá. Começando com o Dembélé, que é o seguinte. O Dembélé... Vai para onde? É, então, ele chegou no Chave e falou, ó, Xavier, seguinte, senta aqui, hein? Quero sair. Professor Xavier. Ou você renova o meu contrato, que é aqueles 40 e poucos milhões lá, ou me vende agora em janeiro. Que ele já pediu para não renovar, né? Ou me vende agora em janeiro. Não tem jeito. Então, o Barça provavelmente vai vender ele em janeiro agora. Aí estão com o Bar de Munique, meu irmão, e do Liverpool. Então, para ele está show, meu irmão. Para onde ele está tranquilo? Sei lá, de onde que saem essas coisas aí, viu? E o empresário dele... Por que esses times vão querer ele? O empresário dele mandou que o Barcelona tratou ele mal. Ah, que dó. Tinha uma pessoa designada para acordar o senhor Dembélé da Silva. Olha lá. Pepe apagou a luz. Não é, acabou a luz do bagulho. Tá bom, vai ficar escurinho agora. Vai ficar assim, meu. Bom, e aí o cara falou isso e o Chave desmentiu. Ele falou que não teve nada disso, que o Barcelona apagou, fez tudo certo e etc. E que eles que se resolvam agora. Bom, o Dembélé não tem mais clima para ficar no Barcelona, mas o Chave disse que gostaria muito de contar com ele, porque gosta dele. Enfim. Ah, gosto. Tá bom? Ah, vou conseguir ligar. Outra notícia. Yuri Alberto recebeu uma oferta do Zenit, a segunda, de 20 milhões de euros. E a tendência é que o Inter aceite essa oferta, sendo que o Inter está tentando até 25. Que é um baita do dinheiro, hein? É uma baita de uma oferta. Não acho que vale não, viu? O Zenit tinha oferecido 15, o Inter recusou e agora ofereceu 20. Bom, tá lá, o homem que não tá em casa, viajando, vagabundo. Pode chamar o Pepe de vagabundo aí, ó. Pepe vagabundo nos comentários. Vagabundo ou nada. Não sabe ligar a luz. Me respeita que eu sou embaixador duas vezes. Deixa a luz ligar. Deixa assim mesmo, tá bom. Ah, aí ó, consegui, filho. Tá bom, conseguiu. Está desligado a luz ainda. Não, eu tô colocando aqui. Ah, então tá bom. Parabéns. Bom, então tem isso do Inter, tá? Provavelmente ele vai pro Zenit. O Zenit que tá vendendo o Asmun, que é o atacante deles, e o Yuri Alberto seria a reposição. É uma baita de uma grana, tá bom? Ah, mas não vale, hein? Eu acho que vale. Uns vintão, vale. Ah, sem travante, né? 19 gols em 55 jogos pelo Inter. O Léo Pereira recebeu uma nova oferta do Cruz Azul do México. 5 milhões de dólares por 80% do passe dele. O Flamengo ainda não respondeu. O que que tá esperando pra mandar embora? É, vai acabar indo, não adianta. Igual o Michael, lembra? A gente falou que mais um pouquinho, eles iam oferecer mais um pouquinho o Albilal. E é justamente aí que nós vamos. O Michael, por quê? O Michael já aceitou a proposta salarial do Albilal. Porque eles vão pagar mais que o dobro do que ele recebe no Flamengo, gente. Tá certo ele, tem que ir mesmo. 2 milhões de euros por ano de salário pra ele. Fora benefícios e o caramba. Então, o imbróli está no seguinte. O Flamengo aceitou a oferta do Albilal de 8 milhões e meio de dólares. Só que o Flamengo tem 80% do passe. 15% é do próprio Michael. E 5% pertence ao Goiás. Só que o Flamengo quer os 8 e meio só pelos 80% dele. E avisou ao Goiás, esse aqui é o meu. Você topa ficar com 5% de uma venda? E o Goiás falou, não, eu quero dinheiro agora. Então, estão nessa briga aí. Tá certo? O Flamengo pode passar os 5% ali também. Que pô, 5% de 8 milhões e meio, meu irmão. Outra notícia. O Galo está propenso a pagar 11 milhões de reais pelo Edenilson no Internacional. Porém, o Inter disse que tem que receber o dobro. Pelo menos 22 milhões de reais pra liberar o Edenilson para o Atlético Mineiro. 20 de reais? É, 22 milhões de reais. 32 anos de idade. O Edenilson, 41 anos. 41 anos. O Turco Ramírez já deu aval pra contratar. Mas tá nessa embrole aí de quanto vai ser a parada, tá certo? Você viu que o Menin falou do Jorge Jesus? Não vi. Que ele queria ir, mas ele só não podia ir rápido. Daí ele falou, então não tem como. E mandaram o Jesus a merda. Ué, não podia ir rápido por quê? Espera triste. Ele queria muito. Não sei, pois é, não sei. É o tal do vídeo que eu fiz. Mas que eu falei que ele não queria manchar a imagem dele com o torcedor do Flamengo. Ah, tarde ele. Por quê, cara? Por quê? O Flamengo e o Atlético Mineiro, eles têm uma rixa que é ódio desde os anos 80. Não é só rivalidade. É, por causa de 81, né? Por causa de 81. Então, existe uma guerra fria entre os dois. Eu acho que é por isso. Justamente o Atlético Mineiro. Se fosse algum outro clube aí que não fosse rival do Rio de Janeiro, eu acho que o Jorge Jesus não teria esse problema. Eu acho que o problema é justamente o Galo. Ah, mas você acha que o Jorge Jesus tem tanta ligação assim pra falar, ai, não vou agora pra não ferir o Flamengo, será? Ah, cara. Eu acho que é a única coisa plausível aí nessa conversa. Porque o salário era bom, era tudo bom. Outra notícia, gente, o Al Nasser, que era o Albameyang, fez uma oferta pro Arsenal de 8 milhões e meio de euros pelo Albameyang. É, esse tipo de time eu acho que ele vai aí mesmo. Você viu o negócio do Albameyang? É, falaram que ele tava com um problema no coração, não falaram? Ah, o Amiocardite foi, que ele não podia jogar nem pelo Gabão. Mas disseram que foi outra coisa eles e os outros dois jogadores. Que eles levaram o Ié pra concentração, os três. Com o Marcelinho Carioca e o Luxemburgo. Isso. E pegaram e eles foram mandados embora da seleção. Ah, então ele já não quer mais nada com nada, Eduardo. Eu já tava enchendo o saco no Arsenal, nem na seleção mais ali de respeito. Tá, tem que ir pra se destiminar, pegar dinheiro mesmo. É, aí o Arteta falou que ele vai ficar afastado por enquanto pra se recuperar na quarentena. E que depois eles conversam. Aí perguntaram, você pretende botar ele pra jogar de novo? Ele falou, primeiro a gente tem que se preocupar com a saúde. Depois a gente se preocupa com as outras coisas. Ou seja, o Albameyang não joga mais. É, não vai jogar mais. Uma que eu achei interessante, essa aqui eu achei maneira. O Suárez no Aston Villa, que o Gerrard é o técnico. Pra jogar junto com o Coutinho? Pra jogar junto com o Coutinho. Reviver os bons momentos? O Gerrard jogou com o Suárez, o Suárez foi embora. E depois o Liverpool contratou o Coutinho, que também jogou com o Gerrard. Então o Gerrard tá juntando o teu de amigos. É, porque falaram que o Atlético já não tem a boa vontade de renovar com o Suárez. É, então. E outra, acho que o Atlético, a tendência é que o Matheus Cunha seja o titular. É. O Suárez tem reclamado de sair, tem xingado o Simeone. Ah, já xingou o Simeone, já era, já zedou, né? Porque o Simeone lá é Deus, então. É, então. Capaz dele jogar com o Coutinho mesmo, pra reviver a do plano. Inclusive agora, em primeiro mesmo. É, o Aston Villa é ótimo. Acho ótimo mesmo. Quem sabe agora o Tite não convoca o Suárez. É, o cara chama Luiz, meu. Luiz Suárez, você acha que é da onde? É de Maceió. É, Maceió Lagoas. Bom, outra coisa interessante, o Newcastle acertou os termos salariais com o Diego Carlos, zagueiro brasileiro do Sevilha. Bom. Propôs 35 milhões de euros por ele, mas o Sevilha recusou, falou que quer 50, então eles estão nessa conversa. Quantos anos tá o Diego Carlos? 28. Pô, mas 35, tá bom, hein? Mas o Chelsea chegou a propor 50 e o Sevilha fez jogo duro na última janela, lembra? Aí já é. Foi rolando e tal, e agora o Newcastle tá tentando, mas estão nessas conversas. Outra notícia é a do Hendrick, do Palmeiras, duas notícias com ele. Ele fez um gol lá. O moleque ainda é chitado, é chitado esse moleque. Você viu o gol que ele fez hoje? Eu vi. De bicicleta, de fora da área. Se o Falcão tivesse feito isso aí, tava jogando no São Paulo até hoje. Tava jogando, porque o Falcão errou, o Hendrick fez. Foi, o Falcão errou, o Leão não gostou e acabou a carreira do Falcão do futsal no campo. Pois é, o Hendrick, primeiro, situação envolvendo o Flamengo. O pai do Hendrick deu uma entrevista falando que o Flamengo propôs pra ele todo o dinheiro... Pessoas ligadas, né? É, pessoas ligadas ao Flamengo. Todo o dinheiro pra que o Hendrick fosse pro Flamengo e que, se possível, o Flamengo entraria na justiça também pra levar o Hendrick pra lá. Ah, só se o cara for muito mau caráter, né? Outra notícia envolvendo o Hendrick, isso envolvendo o Santos. O Santos recusou... Não quis pagar a passagem, né? A passagem pro Hendrick vir lá pra fazer o teste. Ah, mas não tem como saber. Gente, é difícil. É igual do Caio Jorge, que o Jorge ia no São Paulo... Só se fosse tipo o Neymar. Só se fosse tipo o Neymar, que desde cedo já sabia que o moleque era diferente. Eu não sei do Hendrick. É, não sei do Hendrick, mas tudo aponta pra que sim. Mas é, cara, você não sabe. É tiro no escuro, tá? É porque com 12, 12, 13 anos, tem moleque aí que é o capeta jogando bola mesmo. É igual o Tardelli, né? Que roubou o Toddynho e foi embora, depois que roubou e tal. Bom, e a outra envolve o Barcelona. O Barcelona já prepara uma oferta pro Hendrick assim que ele subir pro profissional. Provavelmente em julho, quando ele completa 16 anos, o Barcelona já faria um esquema do mesmo jeito que o Real Madrid fez com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Assim que eles subiram pro profissional, eles receberam aquela oferta de 45 milhões de euros pra ir embora assim que completassem 18 anos. É, esse moleque mal vai jogar no Palmeiras. Quem vê, aproveita aí, palmeirense. Se ele jogar 10 jogos aí pelo profissional, aproveita. Porque vai ser mais ou menos isso ainda. E uma coisa, é... Cara, a tendência é que isso aconteça mesmo. É porque ele é muito diferente, Eduardo. Quando os caras assim aparecem num bate. Só se o Palmeiras fizer um plano de marketing, tipo que fez com o Neymar pra segurar... Só um plano de carreira... Hoje é muito difícil. Hoje é difícil. Um plano de carreira e assim, desde que a Seleção também veja o jogador no Brasil como diferencial, assim como o Neymar foi visto no Santos. Porque o Neymar foi jogando na Seleção... Não sei se a Seleção é... Pra jogador faz. Não, tô falando pra... Tô falando que a Seleção, assim, pô, faz pra mim. Pro cara faz, pro jogador. Então assim, se tiver... Não, pro jogador, mas pra Seleção... Não, mas se tiver um plano de carreira, por exemplo, pra ele, não garantindo convocação, mas, por exemplo, o Neymar, assim que acabou a Copa de 2010, o Neymar tá na Seleção Brasileira desde então. Foi, depois que o Mano Menezes lá, entrou ele e o Ganso. Até fez um golzinho de cabeça. Pode ser que o Hendrik siga esse mesmo caminho, mas o Palmeiras tem que fazer um super plano aí pra manter ele. Mas é uma grana considerável, então eu não sei. Então eu acho bem complicado. Bom, acho uma boa pro Barcelona. Pro Hendrik eu já não sei tanto. Porque o Vinícius... É, muito novo. O Vinícius, por exemplo, é uma grande resposta. Agora, o Vinícius com 21 anos, depois de 3 anos batendo cabeça, jogando bem, jogando mal, engrenou. Será que vale a pena você perder, entre aspas, 3 anos de desenvolvimento onde você poderia, sei lá, ser ídolo de um time? Porque o Neymar saiu do Brasil com 21 anos. Depois de virar aí, depois de ganhar Libertadores, o Hendrik não pode fazer o mesmo caminho? Esperar um tempo e ir preparado pra jogar? Assim como o Neymar. É interessante se ele ficasse pelo menos uns 2 anos jogando aqui, pelo menos. É, então... Vai ser difícil. Esse exemplo do Neymar é bom por isso. O Neymar subiu, jogou 4 anos no profissional, foi campeão das coisas, saiu como ídolo e saiu pronto pra ser titular. Ele não foi banco do Barcelona. Ele chegou lá titular. O Vinícius não. E o Rodrigo também. E até pra parte midiática do Neymar foi importante ter ficado aqui. Foi. Se não, ele poderia ter ido, ficado escondido uns 2 anos lá. Teria sido um jogador muito bom, mas o tanto que ele ganhou de dinheiro, o tanto que o Santos ganhou dinheiro com o Neymar... É, porque o Neymar em 2009, ele não era... Ele assim, ele era falado, mas ele não era idolatrado como ele foi em 2010. No caso do cabelo e tal. Talvez o Hendrik possa ter esse mesmo potencial, sabe? Virar um garoto propaganda e tal. Então tem que ficar de olho, cara. Outra notícia envolve a Inter de Milão. É, o Máximo Moratti, que era presidente da Inter, hoje ele é o gestor. Ele disse que a Inter vai pra cima do Dybala sim. Assim que acabar o contrato dele, a Inter vai fazer uma grande proposta, porque o jogador como o Dybala não pode ficar dando sopa no mercado. Ah, mas tá bom, né? Faz tempo. A Inter é boa nisso. Faz tempo, hein? É, pois é. E o Haaland falou que está se sentindo pressionado no Borussia Dortmund. Nossa. Que, infelizmente, ele vai ter que dar uma resposta logo. E ele não queria isso, ele queria apenas focar no futebol e que o Borussia Dortmund tá pressionando ele a dar uma resposta logo. Mas, cara, eu entendo o lado do Borussia. O time tem que se preparar pra não evitar a saída, cara. Vai ficar esperando. Ah, em julho, ah, vou embora. Ele sabe quando ele vai sair, só não sabe quando ele vai sair. Pois é, em julho ele fala, ah, vou embora, gente. Se vira aí pra achar outro nome. É. Então o time tem que se preparar, mano. Então eu entendo o lado do Borussia Dortmund também. Embora entenda do Haaland também, mas Haaland, quem tá certo é o Borussia Dortmund. Ah, mas ele sabe que ele vai embora também. Isso aí é só balela de falar que tá se sentindo pressionado. Ele sabe, pô. Pô, o cara é bom, vai ser pressionado de tudo quanto é jeito. Mas, enfim, essas são as notícias do dia. Eu quero saber a sua opinião, tá certo? Vai sair um vídeo especialíssimo do Cafu também. Vai. Não sei se hoje ou amanhã. Provavelmente amanhã. Mas assista. Vai lá no Vem Pro Peixão. Vai lá no Crack Pepe. Vai. Anfutebol também nos dois. Anfutebol já saiu no mesmo. É, vamos ter novidades. No Crack Pepe. Das torcidas, né, Dan? Então vamos ter novidades, hein? Embaixadores aí. Mais embaixadores. De novo, hein? A gente tem duas vezes embaixadores. Ah, isso é uma dica. Você tá assistindo até o final? Tem cupom de 20% de desconto na USE. Pô, 20%? Agora se você comprar aquele 1 bilhão, você vai ter 200 milhões de desconto. Não, vai ter 400. É verdade. Não, Eduardo. 1 bilhão é 200 milhões de desconto, pô. Ah, não. Eu pensei 2 bilhões. O cara mandou 2 bilhões pra mim. Ah, 10%? Tá certo. E 1 bilhão é 100 milhões. 20% é 200 milhões. É porque o cara mandou pra mim. Se eu comprar 2 bilhão, aí tava no Twitch, aí eu fiquei com esse número na cabeça. 400. É. Mas é 1 bilhão. Tá certo, tá certo, tá certo. Mas ó, Futirinhas 20, tudo junto, tá? 20 o número, 2-0. Futirinhas 2-0. 20% de desconto na Centauri. Entrei produtos intelectos pela Centauri, hein? Esses dias eu fui na loja nem que ponto eu tive. Eu vou comprar tranquilo, hein? Tá certo. Bom, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa o seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo, hein? Tchau. 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 Tchau.